Como dar remédio para o seu cachorro? No caso da Eve, ela está tendo que tomar remédio todos os dias, porque ela tem um problema renal. Então, o que começou a acontecer? Ela começou a separar o remédio da comida que a gente estava dando. Mas como ela tem um bom condicionamento de adestramento, isso faz com que, mesmo que a gente tenha que colocar o remédio na boca dela, ajudar ela a engolir, ela não se sinta tão desconfortável, não é uma coisa que ela goste, mas vocês vão ver que depois, como a gente já brinca, já faz bastante carinho, ela fica animada. Eu vou colocar o petisco dentro da boca da Eve, tá bom? Eu vou ter que ajudar ela a engolir. Eu vou abrir a boca dela. Muito bom, Eve! Que linda! Apesar de ser uma coisa que ela não goste muito, a recompensa é muito maior do que o desconforto que ela tem que passar para tomar o remédio. Então, a gente faz bastante peça, faz carinho enquanto ela está engolindo. Eu vou ter que dar mais um e vou fazer de novo. Não! Fica! Eu vou abrir a boca dela de novo, tá? Mas, ó, fisicamente ela está tranquila, ela não está demonstrando que ela está com medo, que ela está com nenhum desconforto. Só que ela não gosta do remédio, porque o remédio é ruim e eu tenho que colocar dentro da boca dela para ajudar ela a engolir. Mas, ó, ela não tira a boca, não afasta o rosto quando eu vou colocar, né? Eu tenho que enfiar lá na gola dela para eu ter certeza que ela vai engolir, tá? Esse remédio também é para o coraçãozinho da Eve, que ela tem um problema no coração, então é muito importante ela tomar todos os dias. Muito bom, filho! Que lindo! Nossa! Ó, a recompensa vem logo em seguida, ela já fica muito feliz. Ei, que linda! Na hora que eu pego a caixinha de remédio, ela já vem, já senta e já espera. Vem, Eve! Ela já fica bem feliz, porque ela já sabe que vai vir uma coisa muito boa depois. Lodi! Então, assim, isso é uma coisa que não vai ter jeito, vai ter que fazer parte da rotina da Eve para o resto da vida dela. Então, o adestramento que ela teve desde que ela era filhotinha, ajuda nisso para ela se sentir mais confiante, perceber que a gente tem uma confiança 100% na gente e saber que a gente não vai fazer nenhum mal para ela, né? Então, o fato de ela saber os comandos, ela já senta, pega o remédio, coloca na boca dela, ela engole e depois vem a recompensa. Ela sabe que tudo na vida dela, que ela tiver que aceitar, vai vir uma recompensa muito melhor do que tudo. Muito obrigado, gente, por assistirem o vídeo, compartilhem e até a próxima!